Olá, eu sou o professor Rogério. Então, nas últimas aulas, no último vídeo que eu gravei aqui com vocês, eu estava falando sobre a região chamada como Crescente Fértil e qual a importância do Crescente Fértil para o surgimento das primeiras civilizações. Então, agora nós vamos dar início a um estudo mais aprofundado sobre essas civilizações. E a primeira que nós vamos falar um pouco aqui é uma civilização denominada pelos gregos de Mesopotâmia. Então, os gregos eram os povos, eram um povo que eles estudavam toda a região ali, conhecida como Crescente Fértil, e esse povo, os gregos, eles vão ser aqueles que vão trazer até nós a base do conhecimento desses povos antigos, principalmente ali na região do Rio Nilo, o Rio Tícris, Eufrates e também o Rio Jordão. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui da Mesopotâmia de uma forma mais direta e como que a Mesopotâmia, ela colaborou para o surgimento das primeiras civilizações. Bem, então, quando nós falamos em Mesopotâmia, como eu já tinha colocado para vocês ali o mapa no final da aula sobre o Crescente Fértil, então, a sociedade da Mesopotâmia, ela é uma sociedade conhecida como sociedade entre rios. E essa sociedade, ela foi descrita por vários textos da Bíblia e como é que esses povos, eles vão interagir ali naquele momento e como isso influenciou, né, para a formação da sociedade ocidental. Bem, então, nós vamos começar aqui pela introdução. Então, como eu estava falando, então, Mesopotâmia, né, ele vem do grego, que quer dizer, né, meso, que é igual a meio, e potâmia, que quer dizer rios, ou terra entre dois rios, no caso, o Rio Tigres e o Rio Eufrates. Então, é a área do sistema fluvial Tigres e o Rio Eufrates, né, o que nos dias modernos corresponde aproximadamente a maior parte do território do Iraque e do território do Kuwait. Então, além, né, de partes orientais da Síria e da região, né, do, né, região ao longo da fronteira da Turquia, da Síria e do Irã e do Iraque. Então, no caso, é uma região que hoje, né, ela é bem disputada entre esses povos. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas, né, dentro desse contexto. Bem, então, amplamente considerado como um dos versos da civilização pelo mundo ocidental, a Mesopotâmia da Idade do Bronze abrigava os sumérios, além do Império Arcadiano, Babilônio, a Síria. Então, todos os nativos ao território do atual Iraque. Então, na Idade do Ferro era controlada pelo Império Neo-Assírio e Neo-Babilônico. Então, os povos sumérios e arcadianos, incluindo os assírios e os babilônios, dominaram a região desde o início da história da escrita, em torno, mais ou menos, de 3.100 anos antes de Cristo, até a queda da Babilônia, a mais ou menos, a 539 anos antes de Cristo, quando foi conquistada pelo Império, né, do caso da Aquimenida, né, do Aquimenida e caiu, né, com Alexandre o Grande por volta do ano 332 antes de Cristo e que, após a sua morte, tornou-se parte do Império Selicida, né, da cultura grega. Então, é uma região que ela, né, foi dominada por vários povos e esses povos, né, de uma certa forma ou de outra, vai influenciar a formação da cultura, né, e da ciência ali na região. E, principalmente, vai ganhar o seu auge, né, no, né, durante o povo assírio e o povo babilônico, né, que nós teremos a, assim, a introdução do rei, né, do rei Amurabi. E o rei Amurabi, ele vai ter os principais feitos, vai ser, né, a criação do código de Amurabi, que foi um dos primeiros códigos de leis descritos do Ocidente. Nós vamos detalhar um pouquinho mais pra frente. Bem, então, por volta de 150 antes de Cristo, a Mesopotâmia estava sob controle do Império Pardo, a região tornou-se um campo de batalha entre romanos e partos, né, com parte da Mesopotâmia passando sobre o efêmero controle do Império Romano. 226 depois de Cristo, ele caiu à mão dos persas, né, no caso dos sanzanidas, né, e permaneceu sob domínio persa até a conquista muçulmana da Pérsia, por volta do século VII depois de Cristo e do, né, do Império Sassanida. Então, vários estados mesopotâmicos nativos, como o Neocírios, os cristãos existiram, né, entre o século I até o século III depois de Cristo, incluindo o Abdiabena, né, no caso os roenas e os atras. Então, no caso, nós temos esses povos que vão interagir ali naquele momento. Então, a Mesopotâmia é um lugar dos primeiros desenvolvimentos da Revolução Neolítica, então cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Foi identificada como tendo inspirado alguns dos desenvolvimentos mais importantes da história humana, incluindo a invenção da roda, da plantação do mundo, né, as plantações das primeiras culturas cereaferas, né, da produção de cereais, e o desenvolvimento da escrita cuniforme, né, então da matemática, da astronomia e da agricultura. Então, a região ali, ela vai sofrer com a Revolução Neolítica, né, principalmente com, né, o advento da agricultura e da, e da domesticação de animais. Então, no caso, né, ali é uma região de início de uma organização baseada na civilização que nós chegaríamos a ter, né, por volta ali do final do Neolítico. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essa questão do que é a Mesopotâmia em si. Então, os povos mesopotâmicos. Então, não existiu apenas um povo, mas sim vários povos dentro da Mesopotâmia. Então, a terra fértil fez com que alguns povos nômades, oriundos de várias regiões aí, se estabelecessem na região, né, à beira do rio Tigres e o rio Eufrates. Então, do convívio entre muitas dessas culturas, floresceram as sociedades mesopotâmicas. Então, os povos que ocuparam a região foram os sumérios, os arcadianos, os amoritas e os antigos babilônios, os assírios, os elamitas e os caldeus e os neobabilônicos. Então, no caso, cada período foi dominado por esses grupos e esses grupos vão determinar o desenvolvimento daquela sociedade dentro dos seus domínios. Então, como raramente esses estados atingiam grandes dimensões territoriais, concluiu-se que, apesar da identificação econômica, social e cultural entre essas civilizações, nunca houve um estado mesopotâmico. Então, no caso, quando nós falamos em povos da mesopotâmia, nós devemos levar em consideração o seguinte, quem vai dar o nome de mesopotâmia serão os gregos. Então, no caso, os arcadianos, os babilônios, eles nunca se consideravam mesopotâmicos. Eles se identificavam com o elemento dessa cultura. Então, se você perguntasse para o arcadiano que ele era, ele vai dizer, eu sou um arcadiano, não sou um mesopotâmico. Então, essa questão de nós olharmos no dia de hoje, para entendermos melhor, de uma certa forma, os povos que viveram ali, nós tentamos massificar todos eles, dizendo que todos os povos que se desenvolveram ali na região eram mesopotâmicos. Mas, na verdade, cada um deles tinha a sua própria característica. Então, se cada um tinha a sua própria característica, então cada um entre eles vão ter elementos próprios, no caso, da língua, da economia, da cultura, da religião. Então, isso vai fazer com que aquela visão de um povo único vai cair por terra. Mas nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, sempre levando em consideração essas realidades. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui agora dos sumérios e os arcadianos. Então, de origem semita, os sumérios foram provavelmente o primeiro povo a habitar o sul da Mesopotâmia. Então, a região foi ocupada por volta de 5 mil anos antes de Cristo pelo povo sumério. E que ali construíram as primeiras cidades de que a humanidade tem conhecimento. No caso da cidade de Ur, a cidade de Uruk e a cidade de Lagache. Então, no caso, a cidade de Ur é a cidade que deu origem ao patriarca hebreu, que também vai ser considerado o patriarca cristão, que é Abraão. Então, Abraão, teoricamente, segundo a questão ali colocada pela Bíblia, Abraão, ele é nativo da cidade de Ur. E ele vai ir até a região ali da Palestina receber a promessa da terra prometida. Mas isso tem muito mais a ver com religião, mas nós vamos trabalhar a parte política. Então, as cidades foram erguidas sobre colinas fortificadas para que pudessem ser defendidas invasões de povos que buscavam melhores lugares para viver. Então, sua organização política era semelhante a uma confederação de cidades-estados governadas por um chefe religioso e militar, que era o denominado de Patese. Então, nesse caso aí, nós devemos levar em consideração o seguinte, não existia uma unidade territorial. Então, no caso, cada cidade mesopotâmica, ela tinha um governo, sempre com o governo, e esse governador, ele era chamado de Patese. Esse Patese, ele era uma mistura de chefe religioso e de chefe militar. Então, ele concentrava sobre ele todos os poderes dentro desse sistema. Então, nesse caso, existia, cada cidade tinha seu próprio governo, seu próprio Deus protetor, entre outros elementos que nós vamos discutir um pouco mais para frente. Mas o importante é nós pensarmos que foram as primeiras fortificações. Então, no caso, para que eles fizeram essas pequenas fortificações? Para evitar invasões de povos hostis, que tentariam dominar a sua região. Bem, então, como a maioria dos povos antigos, os sumérios eram politeístas, porém os deuses serviam mais para resolver problemas terrenos do que solucionar problemas que fazem parte do após-morte. Então, cada cidade suméria tinha seu Deus protetor, então, comandante. Na visão dos sumérios, os deuses tinham comportamentos parecidos com as pessoas, praticavam o bem e o mal, e eram muito mais temidos do que amados. Então, dentro desse contexto, para a religião suméria, então, no caso dos sumérios, eles acreditavam que os deuses tinham comportamentos humanos. Então, eles precisavam ser agradados. Então, no caso, cada cidade tinha o seu Deus protetor, e eles eram muito mais próximos dos seres humanos do que dessa visão que nós temos do Deus cristão, que é um Deus baseado totalmente no bem. No caso, ele tinha caráter voltado para cometer atos positivos e atos negativos, mas levando em consideração isso, que nós devemos olhar de uma forma mais ampla cada povo e cada religião. Então, no caso, os sumérios são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuniforme, então, assim, chamada porque os registros eram feitos em placas de argila, com o auxílio de um estilete que imprimia traços como forma de cunha. Então, no caso, desde o IV milênio a.C., possuíam um complexo e completo sistema de controle de água dos rios. Então, realizavam obras de irrigação, barragens, diques e utilizavam de técnicas da metalurgia do bronze. Então, sua organização social influenciou muitos povos que os sucederam na região. Então, no caso, os sumérios, eles tinham essa organização a partir do cultivo, a questão da agricultura, e eles criaram técnicas para poder ter água na maior parte do ano. Então, desviando parte dos cursos dos rios, e isso vai fazer com que os sumérios tivessem uma grande vantagem ali naquele momento. Principalmente, a questão da escrita, que é um ponto essencial no caso dos registros, do que estava acontecendo ali na região. E principalmente também da metalurgia. Então, os sumérios surgiram no período que nós chamamos de Revolução Neolídica, quando o homem começa a produzir ferramentas de bronze, que era um metal muito mais simples para ser manuseado, como a gente já viu atrás, em alguns vídeos atrás. Bem, então vamos dar continuidade aqui. Então, após o período de domínio dos reis elemitas, viviam no sudeste do atual Irã, então os sumérios voltaram a gozar da sua independência. Então, durante um pequeno momento, eles foram dominados pelos elemitas. Então, grupos de nômades, vindos do deserto da Síria, começaram a penetrar o território do norte da região da Suméria, conhecido como Arcádios, que vai dar origem aos arcadianos. Dominaram as cidades-estados da Suméria por volta de 2.550 a.C. E por volta de 2.400 a.C. conseguiram impor a sua hegemonia sobre as cidades-estados sumérias. Já em 2.330 a.C., o rei arcadiano Sargão I promoveu a unificação da porção central e sul da Mesopotâmia. Então, o Sargão vai ser o primeiro que vai dominar aquela região sobre um rei forte, no caso do Sargão. Então, o Sargão vai começar a dominar a região. Então, o período da ascensão do Império Arcadiano foi relativamente curto, pois diversas tentativas de invasão militar enfraqueceram seriamente sua unidade política e territorial. Então, em 2.180 a.C., os Gúteos, originários das montanhas da Armênia, e prenderam uma grande ofensiva contra as várias cidades da Mesopotâmia. Então, no caso, somente a cidade de Ur conseguiu reagir contra os Gúteos e impor a sua dominação. Entretanto, no ano de 2.000 a.C., os povos elemitas deram fim à supremacia arcadiana. Então, no caso, o Sargão vai conseguir unificar e dominar a região por volta do ano 2.330 a.C., mas depois de 300 anos, os arcadianos vão ser controlados pelos povos elemitas, e esses povos elemitas vão dar as ordens a partir daquele momento. E eles vinham da região mais ao norte, da região ali da Armênia, e esses povos vão conseguir subjulgar, vão conseguir dominar e vencer os arcadianos dentro de batalhas, e isso vai fazer com que surja um novo período na história da Mesopotâmia. No caso, esses povos vão conseguir impor isso. Então, nós temos aqui alguns elementos da cultura mesopotâmica. Então, no caso, a cidade de Lagache e a cidade de Ura, as ruínas dessas cidades hoje, e nós temos o venerador mesopotâmico, que era essa representação aí, em terra cota, em argila. Então, nós temos essas ruínas que justificam algo que nós estamos dizendo aqui. Então, no caso, que a cidade, então essas cidades, elas continuaram existindo, mas sobre o governo de outros povos, mas mantendo as suas características iniciais. Bem, então, os amoritas ou babilônios. Então, quem foram os amoritas? Então, com o declínio do império fundado por Sargão, destacou-se na Mesopotâmia uma grande unificação, então, unificando o império, que tinha o seito administrativo na cidade da Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Então, no caso, a cidade de Ura, ela vai perder um pouco a sua influência, e ela vai ser substituída pela cidade da Babilônia, que ficava à margem do rio Eufrates. Então, os amoritas, povos semitas, provenientes da Arábia, edificaram, então, o império paleobabilônico. Então, esse povo é conhecido também como os antigos babilônicos, o que os diferenciam dos caldeus, fundadores do segundo império babilônico, denominado de Neo-Babilônia. Então, no caso, nós temos esses povos que vêm ali do norte, e eles vão dominar toda a região da Mesopotâmia, mudando o centro político da cidade de Ura para a cidade da Babilônia, que vai ser a principal cidade, até a queda da Mesopotâmia para os povos persas. Então, nós vamos dar continuidade aqui. Então, o soberano mais importante, se destacou, foi o Amurabi, que foi de 1792 a 1750 a.C., ele elaborou leis que ficaram conhecidas como Código de Amurabi, que tinham como base o Código Sumério, no caso do Ur-Namu. Então, o Código de Amurabi, que tem o caráter de leis, constituía o código, que era bastante severo, e a pena era equivalente às faltas cometidas. Então, no caso, o Código de Amurabi, segundo a lenda, ele foi recebido dos céus e ele vai ser implantado dentro ali da região. Então, se um filho agredisse o pai, ele teria uma mão decepada. Caso um médico perdesse seu paciente, responderia pelos seus erros, tendo também uma mão decepada. Então, dessa forma, pode-se dizer que as leis deste governante se baseavam no princípio do olho por olho, dente por dente. Então, apresentam uma série de penas para delitos domésticos, comerciais ligados à propriedade e à herança e à escravidão. E há falsas acusações sobre baseadas à lei do talião, então, olho por olho, dente por dente. Então, eram leis muito severas. Então, no caso, isso também vai implantar uma forma de terror. Então, após a morte de Amurabi, a Mesopotâmia foi abalada por sucessivas invasões até a chegada dos assírios, que desenvolveram, no caso, os babilônios, eles vão desenvolver um relógio solar. Então, no caso, com a morte do Amurabi, então, com a morte do rei, essa sociedade vai ser abalada, porque o seu sucessor não vai ter a mesma habilidade política. Isso vai fazer com que houvesse, de uma certa forma ou de outra, várias rebeliões e várias invasões de povos estrangeiros. E isso vai fazer com que a sociedade babilônica entre em declínio. Bem, então, aqui nós temos, no caso, as ruínas da cidade da Babilônia. De um lado, nós temos a estela, então, a pedra onde foi escrito o código de Amurabi, e do outro lado, a representação de Amurabi recebendo o código do seu principal deus. Então, isso é um elemento importante. Então, no caso, essa estela é o primeiro código de lei que foi escrito e que foi implantado dentro de uma sociedade. Então, isso vai fazer com que esse caráter histórico seja muito importante, dentro desse momento da história. Então, dando continuidade aqui, depois dos babilônios, nós teremos os assírios. Então, a partir do final do segundo milênio a.C., passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. Realizaram diversas conquistas e expandiram seus domínios para além da própria Mesopotâmia. Chegando no Egito, então, o centro administrativo do Império era Nínive, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal. No caso, a Biblioteca de Nínive, com mais de 22 mil placas de argila. Então, os assírios vão também transferir a sua capital para uma outra cidade, só que os assírios tinham uma organização muito mais voltada à conquista. Então, os assírios vão expandir o seu território além da Mesopotâmia. Então, eles vão dominar o Egito, eles vão dominar a região da Palestina e eles vão ter essa característica militarizada. E isso é um ponto essencial para nós entendermos como é que os assírios vão expandir o seu território para fora da Mesopotâmia e como é que a sua história vai ser também contada dentro da Bíblia, dentro desse contexto. Bem, então, o exército assírio era um dos mais notáveis da Antiguidade, fato que proporcionou aos assírios o poder de conquistar diversos territórios. Então, cada território o exército aumentava, ainda mais por causa do alistamento obrigatório que eles implantaram. Alguns historiadores acreditam que os assírios pudessem colocar até 100 mil soldados em campo. Então, uma prática importante que nós devemos levar em consideração. Então, quando eles dominavam uma região, a sua forma de fazer com que aquele povo se mantesse sob controle era fazer o recrutamento obrigatório de homens para o exército. Então, fazendo com que o exército assírio tivesse representação daquele local. Então, com isso, aqueles líderes locais também vão ganhar títulos e isso vai fazer com que eles fizessem parte do império. Então, com isso, fazendo com que não houvesse rebeliões contra o exército. Então, mesmo com o exército, com esse exército tão importante, o império não conseguiu se sustentar por muito tempo. Então, em grande parte, pelo fato de que a maioria da população do império não gostava do regime militar e muitas vezes cruel, ao qual estavam submetidos. Então, um dos reis que mais se destacou foi, no caso, o Asurbanipal. Então, esse rei vai ganhar grande importância. Só que, com o passar do tempo, essa imposição violenta à parte do exército vai fazer com que houvesse revoltas dentro do seu império. Isso vai fazer com que o império caísse sob um novo período. Bem, então, aqui nós temos as ruínas da cidade de Nínive, ali cercada. Nós temos algumas placas de argila da cidade, ali da biblioteca de Nínive. E também nós temos ali a arte praticada em Nínive. Principalmente, no caso, os seus autorrelevos, que eram bem significativos, que colocavam como principal elemento da sua cultura, os seus deuses, e como é que esses deuses agiam dentro daquela realidade. Bem, e os caldeus? Então, quem foram os caldeus? Então, os caldeus são de origem semita, que se estabeleceram na Baixa Mesopotâmia, no início do primeiro milênio a.C. Os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios, pois, junto com os medos, com os persas, saquearam Nínive, e pela organização do novo Império Babilônico, tem o surgimento do rei Nabucodonosor II, que foi o soberano mais conhecido dos caldeus. Então, o Nabucodonosor foi responsável também pela dominação ali do povo de Israel, e ele é representado pela história bíblica como um tirano. Sempre levando em consideração alguns elementos, que a história é contada a partir do seu ponto de vista. Nós estamos vendo a história de uma forma mais levando em consideração que o Nabucodonosor foi o imperador que expandiu o Império Caldeu, mas isso não significa que ele tenha sido um mau governante. No caso, ele foi um tirano para povos que foram dominados, mas para o seu povo, ele foi um rei importante. Então, a famosa construção do Nabucodonosor foi o Jardim Suspenso da Babilônia, que foi uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então, ele governou por quase 70 anos, e após a sua morte, os persas dominaram o novo Império Babilônico. Então, o Império dos Caldeus durou apenas 73 anos, pois foi incorporado o Império Aquemimida. No caso, com a morte do Nabucodonosor, então, o seu sucessor não foi tão forte assim, e vai fazer com que os medos, os persas, anexassem a região aos seus domínios. Bem, então, aqui nós temos algumas representações como seria o Jardim Suspenso da Babilônia. Então, foi a maior coleção da fauna e da flora ali do Oriente Próximo, trazendo animais da África, da Ásia. Então, e era um lugar esplendoroso, mesmo dentro do deserto. Isso mostrando que, como a engenharia daquele período foi tão importante, na construção de um jardim tão esplendoroso, mesmo no deserto ali da região. que, com as invasões, ele foi destruído, e a única coisa que nos mantém ainda a sua memória é os comentários do Homero, que é um dos principais historiadores gregos, que vai contar a sua história. Bem, então nós vamos falar um pouquinho das sociedades e suas características. Então, como é que foi a sociedade mesopotâmica? Então, em linha geral, em linhas gerais, pode-se dizer que a forma de produção predominantemente na Mesopotâmia baseou-se na propriedade coletiva das terras administradas pelos templos e os palácios. Então, os indivíduos só usufruíam da terra enquanto membros dessa comunidade. Então, a terra, ela não era privada. Então, a terra, ela era produzida, então ela era trabalhada, e ela era administrada pelos templos e os palácios locais, que nós vamos chamá-los de zigurates. Então, no caso, acreditava-se que quase todos os meios de produção estavam sob o controle dos déspotas, então dos reis, personificação do Estado e dos templos. Então, o templo era o centro que recebia toda a produção e distribuía de acordo com a necessidade de cada família. Então, além da propriedade de boa parte da terra, é o que se denomina cidade-templo. Então, no caso, não havia propriedade privada no período da Mesopotâmia. Então, no caso, as terras, elas eram controladas pelos sacerdotes e esses sacerdotes queriam recolher os impostos e iam fazer com que esses impostos fossem destinados e, principalmente, a produção, ela era distribuída pelas famílias a partir desse momento. E isso vai fazer com que, no caso, os templos fossem o centro da vida daquele povo. E esse é um ponto que nós devemos levar em consideração. Bem, então, aqui nós temos mais ou menos como é que eram esses zigurates, então, no caso, o templo, e como é que ele era disponível no centro da cidade. Então, tudo estava dentro dele. Então, o zigurates, ele recebia as produções das terras ao redor, ele também era um grande monumento voltado ao estudo da astronomia. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas era ali onde eles controlavam, no caso, a circulação dos astros na região. Então, isso também é um ponto importante. Então, ali era um misto de tudo, de templo religioso, de observatório astronômico, de depósito de grãos e cereais e também de distribuição desses recursos para a população. Bem, então, estudos recentes mostram que, além do setor da economia dos templos e dos palácios, havia um setor privado que participava também da economia da cidade-estado. Então, administradas por uma corporação de sacerdotes, as terras que, teoricamente, eram dos deuses, eram entregues aos japoneses. Então, cada família recebia um lote de terra e devia entregar ao templo uma parte de sua colheita. Então, como pagamento pelo uso útil da terra, já as propriedades particulares eram cultivadas por assalariados e arrendários. Então, no caso, não é que não existia propriedade privada, mas ela era bem menor. Então, no caso, a maior parte das terras estavam nas mãos dos sacerdotes. E esses sacerdotes, eles iriam, de uma certa forma ou de outra, controlar o que seria produzido. E, no caso, uma forma de também criar uma questão de obediência a esse estilo. Então, as terras, elas eram destinadas por esses sacerdotes e as famílias eram obrigadas a entregar uma grande parte da sua produção a esses sacerdotes. Então, entre os sumérios havia escravidão, porém, o número de escravos era relativamente pequeno. Então, os sumérios que invadiram... Então, os sumérios que teve o início ali da sociedade de Miosopotâmia, eles praticavam a escravidão, mas era um número irrelevante para aquele momento, coisa que vai mudar com o passar do tempo. Bem, então, em contraste com as cheias regulares e benéficas do Nilo, o fluxo de água do Nilo, Tigres e Eufrates, ao subir do leste pelos montes Tauros, era irregular e imprevisível, produzindo condições de seca em um ano e inundações violentas em destruições em outros. Então, diferentemente do rio Nilo, que ele era constante, então as cheias, elas eram proporcionais todos os anos, o rio Tigres e o rio Eufrates, ele tinha uma organização diferente. Então, em certos momentos, a seca, as cheias não proporcionavam uma quantia de água considerável para a vida e para a agricultura, mas em outros momentos, as cheias eram violentas e destruíam grande parte da produção e também das cidades. Então, para manter algum tipo de controle, faziam-se necessárias construções de açudes e canais, além de complexas organizações. Então, a construção dessas estruturas também dirigidas pelo Estado e o controle do rio exigia numerosíssimas mãos de obras, então, no caso, exigia uma grande quantidade de pessoas. Então, o governo recrutava e organizava e controlava toda essa mão de obra e, principalmente, as atividades econômicas da Mesopotâmia era. Então, nós vamos falar sobre essas atividades, mas primeiro você tem que levar em consideração isso. Então, os mesopotâmicos, eles vão conseguir diminuir o impacto dessas inconstâncias das cheias e da questão ali das secas. Então, como é que eles vão fazer isso? Construir reservatórios, açudes, para poder, de uma certa forma ou de outra, diminuir o impacto das cheias e também conseguir reservar água em momentos que não tinha tanta água. Só que, para isso, era preciso muita mão de obra e, com isso, era necessário se organizar essas atividades econômicas que nós vamos ver. Então, quais eram essas atividades econômicas dentro da Mesopotâmia? Então, no caso, a agricultura era a base da economia. Então, a economia, durante a Baixa Mesopotâmica, em meados do terceiro milênio, era baseada na agricultura de irrigação que cultivava trigo, cebada, linho, gengelim, no caso, sésamo, de onde extraía-se o azeite para alimentação e iluminação. Então, as árvores frutíferas e raízes e legumes. Então, no caso, durante a Baixa, o período inicial da Mesopotâmia, a sua economia era baseada na agricultura de subsistência, no caso, da produção de cereais e também de elementos básicos para a sua sobrevivência. No caso, de tecidos, de linho. No caso, também, a questão do azeite, que era usado tanto para a alimentação, mas também para a iluminação daquelas regiões. Bem, então, o instrumento do trabalho era rudimentares. Em geral, era de pedra, então, madeira e barro. Então, o bronze foi introduzido na segunda metade do terceiro milênio a.C., porém, a verdadeira revolução ocorreu com a sua utilização. Isto já no final do segundo milênio, antes da era cristã. Usavam o arado e o semeador para ir em uma grade de carro de roda. Então, no caso, eles vão inventar a roda para, de uma certa forma ou de outra, facilitar a sua vida. Mas a principal revolução foi a elaboração do arado, que era um tipo de um V, feito de bronze. E esse arado iria abrir a terra, criando valas na terra, onde fossem jogadas as sementes, facilitando, assim, no caso, que essas sementes brotassem. Então, isso é um ponto essencial para nós entendermos a cultura ali também. Principalmente, a revolução, no final, a revolução neolídica, que foi o avanço da agricultura de uma forma grandiosa. Então, a criação de animais também foi um ponto essencial. Então, a criação de bois para puxar o carro. Principalmente, no caso, no caso também dos carneiros para a produção de lã, dos burros, para puxar os carros também. Os bois, os gansos e os patos eram bastante desenvolvidos. Então, a criação desses animais também para a sua alimentação. Então, é um ponto essencial de nós compreendermos essa economia cada vez mais dinâmica. Então, os comerciantes eram funcionários e a serviço dos templos. Então, o comércio era controlado pelos sacerdotes. Então, no caso, o comércio, apesar disso, podiam fazer negócios por conta própria. Então, a situação geográfica e a pobreza de materiais, de matéria-prima, favoreceram o empreendedorismo mercantil. Então, a vida de produtos de fora da região da Mesopotâmia em troca daquilo que eles produziam a mais. Então, as caravanas e as mercadorias iam vender seus produtos e buscavam marfim na Índia, madeira no Líbano e cobre no Chipre e estanho no Cáucaso. Então, no caso, aquilo que eles não produziam dentro do seu território, eles importavam. Então, principalmente na região ali do Oriente, no caso, o marfim da Índia, o Líbano, que vai ser a Fenícia, eles vão fornecer muito cedro, que é uma madeira ótima para a produção de navios e isso vai ser um ponto essencial. E eles vendiam para fora, no caso, o linho, a lã e os tapetes, além de pedras preciosas e perfumes. Então, as transações comerciais eram feitas à base de trocas, estão criando um padrão de troca inicialmente representado pela cevada e depois pelos metais que circulavam sobre as mais diversas formas. Então, sem jamais atingir, no entanto, uma forma de moeda. Então, no caso, no primeiro momento, esse comércio, ele era feito a partir de trocas de produtos e depois vai ser a partir de troca de metal que eles vão sendo manipulados, mas eles nunca chegaram a produzir uma moeda, de cunhar uma moeda. Mas essas cidades vão se tornar cada vez mais importantes, principalmente por conta do comércio que acontecia lá dentro. Bem, então, a existência de um comércio muito intenso deu origem a uma organização econômica sólida que realizava operações como empréstimos a juros, a corretagem e as sociedades em negócios. Usavam recibos, escrituras e cartas de crédito. Então, no caso, começa a se criar um sistema inicialmente parecido com o sistema bancário. Então, no caso, cartas de crédito, recibos, escrituras, entre outras coisas que vão fazer com que essa economia fique cada vez mais sofisticada. Então, o comércio foi uma figura importante para a sociedade mesopotâmica e o fortalecimento do grupo mercantil provocou mudanças significativas que acabaram por influenciar no caso e na desagregação da forma da produção templário-palaciana dominante na mesopotâmia. Então, o comércio vai começar a ficar cada vez mais ativo, vai se tornar uma atividade lucrativa. Isso vai fazer com que a atividade que era realizada entre o templo e os palácios vão diminuir a sua importância de uma certa forma ou de outra, diminuindo o impacto daqueles líderes na sociedade. Dentro daquela realidade. Bem, então, no caso, as contribuições científicas. Então, nós vimos a questão das características da sociedade, da economia, nós vamos falar um pouquinho aqui da ciência. Então, a astronomia entre os babilônicos foi a principal ciência. Então, notáveis eram o conhecimento dos sacerdotes no campo da astronomia, muito ligada mesmo à subordinação da astrologia. Então, as torres dos templos serviam como observatórios astronômicos. Então, eles tinham muito conhecimento sobre astronomia. principalmente por conta dos igurates. Então, as torres dos igurates se tornavam observatórios. Então, conheciam as diferenças entre planetas e estrelas e sabiam prever eclipses lunares e solares. Então, dividiram o ano em meses e os meses em semanas. As semanas em sete dias e os dias em doze horas. Então, as horas em sessenta minutos e os minutos em sessenta segundos. Então, eles deram essa parte de divisão dentro da contagem do tempo. Então, os elementos da astronomia elaboradas pelos mesopotâmicos serviram como base para a astronomia grega dos árabes e deram origem à astronomia dos europeus. Então, no caso, eles vão inspirar os outros povos em dominar essas artes de controlar o movimento dos astros. Principalmente sabendo prever com exatidão alguns eventos que vão acontecer no céu. Isso é um ponto também de controlar de uma certa forma a produção agrícola entre outros elementos essenciais para a sua sociedade. Então, aqui nós temos a tábula de Vênus de Amissaduka. Então, essa tábula ela vai relatar as movimentações dos astros dos céus e foi um dos primeiros tratados astronômicos que o ser humano produziu na história levando em consideração da sua importância. Bem, então a matemática entre os caldeus alcançou um grande progresso então as necessidades do dia a dia levaram a um certo desenvolvimento da matemática então fazer a contabilidade do que era produzido do que era consumido o que era vendido entre outras coisas vai fazer com que houvesse o surgimento da matemática. Então, os mesopotâmicos usavam o sistema matemático sextagecimal então baseado no número 60 então eles conheciam os resultados das multiplicações de divisão então as raízes quadradas e raiz cúbica e equação de segundo grau então eles têm esse conhecimento matemático muito importante que vai ser a base para a geometria e para a construção dos seus edifícios. Então, os matemáticos indicavam os passos a serem seguidos nessas operações através da multiplicação dos exemplos então jamais divulgaram as fórmulas dessas operações o que tornariam a repetição dos exemplos desnecessário também dividiram o círculo em 360 graus elaborando tábulas correspondentes a tábulas dos logaritmos atuais e inventaram a medida e comprimento em superfícies da capacidade de peso então eles também tinham esse controle de comprimento principalmente a questão de conseguir calcular o peso onde cada elemento ele seria colocado naquela região então aqui nós temos os símbolos matemáticos que eles usavam para a contabilidade da sua produção entre outros elementos dentro daquela realidade levando em consideração que eles não dominavam ainda o valor do zero então o valor do zero só foi dominado pela sociedade indo-arábica no primeiro momento ali na região do crescente fértil e depois o outro povo que vai dominar o valor do zero serão os povos ali da Mesoamérica que a gente já falou um pouquinho antes então a medicina o progresso da medicina foram grandes então a catalogação de plantas medicinais por exemplo assim como o direito e a matemática a medicina estava ligada à adivinhação então contudo a medicina não era confundida com uma simples magia então os médicos na Mesopotâmia cuja profissão era bastante considerada não acreditavam que todos os males tinham origem no sobrenatural já que utilizavam medicamento com base de plantas e faziam tratamentos cirúrgicos geralmente os médicos trabalhavam junto com exorcistas que expulsavam os demônios e recolhiam a adivinhos para diagnosticar os males então no caso a medicina durante a sociedade Mesopotâmia ela Mesopotâmica ela tinha dois caráter um caráter religioso que eles acreditavam que as doenças eram provocadas pelos males espirituais pelos gênios maus e também pelos maus físicos então eles usavam ervas para poder combater esses males isso é um ponto essencial também para nós compreendermos como é que começa ali a humanidade ela começa a ter uma visão muito mais voltada para a ciência e se desligando aos poucos da superstição e eles também praticavam cirurgias porque eles acreditavam que era necessário se abrir um pedacinho do crânio para que esse mal ele escapasse então isso também foi feito pelos Mesopotâmicos e no caso nós temos a representação dos males combatidos pela medicina Mesopotâmica então eles acreditavam que os médicos eles tinham esse poder de expulsar e combater os males dentro do corpo das pessoas e a religião então os deuses eram extremamente numerosos eles eram orteístas então eram representados com imagem semelhante aos seres humanos então o sol a lua os rios entre outros elementos da natureza e entidades sobrenaturais também eram cultuados embora cada cidade possuía seu próprio deus havia entre os sumérios algumas divindades aceitas por todos então no caso na Mesopotâmia os deuses representavam o bem e o mal tanto que adotavam castigos contra quem não cumprisse as suas obrigações então o centro da civilização suméria eram os templos a casa dos deuses que governavam a cidade além do centro de acumulação de riqueza e ao redor dos templos desenvolvia-se atividades comerciais os pateses representavam os deuses no caso os deuses e combinavam poderes políticos e religiosos então no caso a sociedade da Mesopotâmia ela seguia um sistema teocrático então eles tinham esses elementos entre o espiritual e o político no caso misturando a parte política e espiritual de uma forma mais ampla dentro dessa realidade então aqui nós temos alguns exemplares dos deuses dos Mesopotâmicos e como eles são importantes para aquela sociedade como essa sociedade ela vai se organizar a partir desses deuses então apenas os sacerdotes eram permitidos a entrada no templo e dele era a total responsabilidade para cuidar da adoração dos deuses e fazer com que atendesse as necessidades da comunidade então os sacerdotes dos templos estavam livres ao trabalho dos campos no caso dirigiam os trabalhos de construção de canais irrigação e reservatórios de diques então o deus através dos sacerdotes emprestava aos camponeses animais sementes arados e arrendava aos campos então ao pagar o empréstimo o devedor acrescentava a ele uma oferenda de agradecimento então no caso era apenas os sacerdotes que poderiam ter aquela conversa mais ao pé do ouvido dos deuses e de uma certa forma de outra levar para a comunidade o que os deuses estavam querendo deles então isso vai fazer com que esses sacerdotes eles não tinham a necessidade de trabalhar e isso vai fazer também com que quando os camponeses recebiam a terra eles tinham que dar uma oferenda de agrado aos deuses que era uma parte da sua produção também além daquilo que era parte do no caso do empréstimo da terra ele também pagava uma oferenda a um tributo aos deuses principalmente levando em consideração que segundo a tradição da Mesopotâmia tudo era um empréstimo que os deuses davam a essa sociedade então com a necessidade de controlar os bens doados aos deuses e prestar contas da administração das riquezas do templo iniciou-se um sistema de contagem da escrita uniforme então como exemplo do poder dos deuses em Lagache o campo era repartido nas posses de aproximadamente 20 divindades uma destas era Baal no caso possuía cerca de 3.250 hectares das quais três quartos atribuídos a um lote então as famílias cilulares em um quarto cultivado por assalariados ou por arrendatários que pagavam o sétimo ou oitavo do produto ou pelo trabalho gratuito em outros camponeses então em seu templo trabalharam 21 padeiros auxiliados com 27 escravas 25 cervejeiros com 6 escravos 4 mulheres encarregadas para o preparo da lã fiadeiras tecelãs e um ferreiro além dos funcionários dos escribas e dos sacerdotes então os templos eles recebiam uma grande quantidade de funcionários públicos que também tinham alguns privilégios então isso mostra muito bem como é que era aquela sociedade então na concepção de uma vida além túmulo era confusa e acreditava que os mortos iam para junto de Nergal um deus que guardava um reino de onde não se poderia voltar então essa é a representação do Nergal que seria esse deus do mundo dos mortos então eles não sabiam exatamente o que acontecia no além do túmulo a única coisa que eles acreditavam que dentro desse reino do Nergal não havia volta então eles acreditavam que não existia uma volta para o mundo dos vivos isso é um ponto essencial de nós levarmos em consideração então eles achavam que os mortos não influenciavam na vida dos vivos que é um pouco diferente do que nós acreditamos ou que a maioria das sociedades humanas a partir das outras religiões monoteístas acreditavam bem então por fim o próximo ponto que nós vamos estudar aqui é o povo egípcio e como é que o Egito se torna a maior civilização da antiguidade então acredito que tenha sido isso então agradeço a todos até aqui o vídeo ficou bem extenso mas eu acho que ficou um vídeo rico de saberes então deixo aqui um pedido também então se gostou do vídeo deixo aqui o seu like então se você não é inscrito no canal também se inscreva e se quiser como necessário compartilhar esse conhecimento com outras pessoas dentro da nossa comunidade então fica bem claro aqui para nós então já deixo aqui o meu muito obrigado e até o próximo e vamos continuar o nosso trabalho que não vai ser apenas agora muito obrigado e até o próximo tchau